Fala galera do canal, estamos aí em mais um vídeo para vocês hoje e hoje eu vou estar mostrando como se retirar uma tambre bovino, beleza galera? Fiz um vídeo bem bacana lá, eu vi que a galera estava perguntando muito nos grupos de whatsapp onde é que fica uma tambre, como é que retira ele é uma forma bem simples, a partir da primeira vez que você assiste um vídeo retirando acabou o segredo, tá galera? Então curta esse vídeo aí, se inscreva no canal, você que está passando pela primeira vez, tá? E galera, se vocês quiserem me seguir no Instagram, tá? André Silva 9927, tá? Vou estar deixando aqui em cima, aí vocês me seguem lá no Instagram vou estar fazendo umas lives pelo Instagram lá futuramente, tá? Para mim é mais fácil lá por lá, beleza? Então curta esse vídeo aí, se inscreva no canal, vem fazer parte do nosso grupo 100% açougueiro, tá? Vou estar deixando os links aqui nas descrições E o meu amigo Márcio CCC, que também tem um canal, tá? Sempre me ajuda, me apoia aí lá no canal dele lá, beleza? Então vou estar deixando o vídeo que ele mandou no finalzinho aí para vocês aí E o link do canal dele aqui na descrição Vai lá e dá uma força lá, ele mostra o trabalho dele, da forma que ele trabalha na região dele, tá? Beleza, galera? Então tomo junto aí e fica com o vídeo aí Valeu! Vamos com a costela inteira Costela inteira, ó Plear Aqui fica uma tambra, essa parte aqui, ó Vai sair tudo, essa partinha aqui em volta Tá vendo? Aqui é uma tambra Aqui é fácil, puxar, só ir puxando aqui, ó Passando a faca aqui Matando e sai inteiro Tem пока que ela não because eu certify E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.